Infelizmente uma morte terrível acaba acontecendo, um acidente pessoal bastante grave acabou ocorrendo e por conta desse acidente pessoal, as pessoas que estavam juntos desta pessoa que morreu, acabam deixando esta pessoa lá e fugiram pessoal, essa notícia simplesmente choca todos, essa notícia deixa todos estarrecidos, as próprias pessoas, os próprios amigos acabaram deixando, eu já te conto os detalhes, temos informações também que envolvem Reinaldo Lotino, chega neste momento esta informação aonde envolve, aonde afeta diretamente o famoso comunicador e também apresentador de sucesso, também chega uma informação, também chega uma notícia, na onde envolve diretamente Jojo Todinho, essa informação ganha destaque e é confirmada nestas últimas horas envolvendo diretamente a famosa cantora, eu já trago essas notícias. Chega neste momento uma informação, chega neste momento uma notícia, na onde o pessoal acaba envolvendo e afetando diretamente a nossa querida Jojo Todinho, essa informação acaba ganhando destaque, acaba sendo confirmada nestas últimas horas, envolvendo diretamente a famosa. Segundo as informações pessoal que foram obtidas e publicadas pelo site de notícias TV Prime, Jojo Todinho recentemente visitou o Louvre durante uma viagem a França, mas a sua experiência não foi tão tranquila quanto esperava, Enfrentou contratempos com os bilhetes e precisou esperar consideravelmente para resolver a situação, a cantora compartilhou sua frustração nas redes sociais, mencionando sentir-se humilhada pela dificuldade em acessar a exibição da Mona Lisa, apesar de ter adquirido ingressos VIP. Jojo Todinho comparou sua situação com a hipotética facilidade que uma celebridade como Beyoncé ou uma Nebo Baby teria, para solucionar o problema contou com a ajuda de uma amiga que foi até o local para buscar os ingressos necessários. Além disso, Jojo Todinho aproveitou para mostrar aos fãs sua transformação física após uma cirurgia bariátrica, evidenciando a sua perda de peso bastante significativa. Bom pessoal, mas e você? O que você pensa sobre este perrengue chique, vamos dizer assim, que Jojo Todinho acabou enfrentando lá na França? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que ela acabou relatando que aconteceu em sua vida? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Nós recebemos neste momento uma informação às pressas, uma informação que envolve pessoal, o apresentador Reinaldo Gotino. Esta informação acabou de ser anunciada e também confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo informações que foram obtidas e divulgadas pelo site de notícias Área VIP, nesta segunda-feira, dia 24, o apresentador Reinaldo Gotino iniciou o programa Balanço Geral de São Paulo, sem a presença de seu parceiro habitual Renato Lombardi, devido pessoal ao acidente que o afastou temporariamente da atração. Reinaldo Gotino, característico por seu tom otimista e animado, explicou aos telespectadores sobre a ausência de Lombardi e deu as boas-vindas ao substituto temporário Diógenes Luca. Ele informou que Lombardi fraturou a cravícula, mas expressou otimismo quanto à sua recuperação, enviando votos de melhoras ao colega. A Record também emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido, confirmando o acidente de Renato Lombardi e seu estado de saúde e seu quadro de recuperação. Abre aspas. Renato Lombardi sofreu um acidente e fraturou a cravícula. Ele se recupera bem e ficará em repouso por alguns dias, disse a emissora da Barra Funda. Segundo informações pessoal da revista Ken, o acidente aconteceu na última sexta-feira, dia 21, quando Lombardi quase foi atropelado por um carro em alta velocidade na Avenida São Gabriel Itaim Bibi, resultando em uma queda que causou ferimentos na cabeça e no ombro direito. Ele foi internado no hospital Moriá e, após passar algumas horas na UTI, está em recuperação em um quarto da unidade. Com 79 anos, Lombardi também sofreu uma fissura no estômago e a previsão é que retorne ao trabalho na TV na próxima semana, após essa semana de repouso. É válido ressaltar, pessoal, que os fãs do apresentador, Reinaldo Gotino e os fãs também de Lombardi, lamentaram profundamente esta situação enfrentada pelo comunicador devido a este acidente grave que ele acabou sofrendo. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega neste momento, chega agora, pessoal, uma informação às pressas que acabou de ser anunciada, que acabou de ser confirmada nestas últimas horas, deixando assim os seus familiares, os seus amigos abalados e entristecidos após essa perda terrível que ocorreu. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Estado de Minas, infelizmente, pessoal, uma tragédia marcou uma comemoração de aniversário na cidade ocidental, onde Laura Rafaela, de 24 anos, perdeu a vida em um acidente de carro enquanto era passageira. O veículo, dirigido por Jaqueline Costa, amiga de Laura, também transportava outras duas jovens não identificadas. Segundo relatos, após o acidente, por volta das 22 horas de domingo 23, Jaqueline abandonou a cena do ocorrido, deixando Laura ferida e fugiu sem prestar socorro. Laura foi declarada morta pelo SAMU pouco depois. A festa de aniversário ocorreu na Chácara Quilombo Mesquita, a 11 quilômetros do centro da cidade, e era uma homenagem ao marido de Jaqueline. Após o término das bebidas, Jaqueline e outras jovens saíram de carro para comprar mais cerveja. Elas conseguiram realizar a compra, mas na volta para a chácara ocorreu o trágico acidente. E infelizmente, pessoal, agora os seus familiares, os familiares de Laura acabaram ficando chocados pela forma que tudo isso aconteceu e principalmente pelo fato da sua própria amiga acabar deixando ela lá. Infelizmente, essa terrível informação, infelizmente, essa terrível morte acabou acontecendo, deixando assim seus familiares chocados e abalados. Laura Rafaela, de 24 anos, deixará saudades.